Olá pessoal, tudo bem? Tranquilo? Comigo tudo bem, graças a Deus, tudo tranquilo. Preparando para mais uma viagem, pessoal. Saindo daqui do posto aqui de Araxá, né? A direção é a Campo Grande, levando o carregamento de caixa de madeira, né? Então, vamos que vamos. Vamos junto aí, né, galerinha? Tá bom, galera? Vamos botar o verdinho na estrada. Olha ele aí, ó. Muito bacana. Aí, ó. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Vamos lá. Vou colocar aqui os retrovisores aqui em dia. Assim, ó. Pronto. Então, vamos nessa. Vai parar de guardar. Vou botar o verdinho pra arrancar. Vamos lá. Vamos lá. Vai parar de guardar. Vou botar o shore. Vamos lá. 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 Olha a frota que vai na minha frente. Olha aí. Vamos lá. 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 Vamos lá, galerinha. Vamos lá, galerinha. Vamos lá. 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 que é batendo na traseira do caminhão dos outros então olha lá o que eu faço com ele não tem galera não tem o nome dessa cidade no mapa não até agora não encontrei e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. 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 E aí pessoal, cidade de São José do Rio Preto, tá bom pessoal? Eu vou entrar aqui nessa cidade aqui pra mim colocar um combustível, se eu consigo achar um pouco de combustível por aqui. Nada, eu vou tocar direto pra lá. Vamos ver o que vai dar. E aí E aí E aí E aí Nossa, doideira gente. E aí 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 Vamos ficar lá, né? Vamos ficar lá. 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 Tá bom, pessoal. Ajuda muito aí no canal, tá bom, galera? Deus abençoa todos. Fica com Deus. Se inscreve. Se inscreve, por favor. E compartilha, né? Meu Deus, amigo, tá bom, tá? Fica com Deus, né? É o outro. E aí, tá bom, tá bom, tá bom, tá? E aí, tá bom, tá bom, tá?